O ministro do Supremo e também presidente do TSE, Luiz Fux, afirma que pode reavaliar a possibilidade de político ficha suja se candidatar com base em liminares. Para falar mais sobre esse assunto, convidamos o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Luiz Rolo, como sempre, nos atendendo com muita gentileza. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Thiago Berrache. Bom dia, os amigos ouvintes da Jovem Plan. Doutor, o senhor, inclusive, no dia do julgamento de Lula, o senhor esteve aqui nos nossos estúdios e a gente falava sobre isso. Mesmo com o Lula condenado na segunda instância, será que ele pode ter brechas para concorrer às eleições se esse passo for dado pelo TSE, de tentar barrar de uma certa maneira, de uma vez por todas, o candidato com liminar? Isso muda o quê? O que isso significa, doutor? É verdade, Thiago. Eu estive aí naquela cobertura histórica da Jovem Plan e nós falamos sobre este assunto. Ontem o ministro Fux, então, tomou um café da manhã com jornalistas. Eu não ouvi som e não vi imagem desse café. Quer dizer, então, o que o pessoal tem falado aí me parece que é o que ouviu e interpretou. Mas causou algum tipo de estranheza essa repercussão desse café da manhã ontem. E parece que o ministro realmente falou que precisa reexaminar essa questão de liminar. Agora, para mim, ficaram dois pontos destacados, Thiago, e para os ouvintes. Este é um ponto que você mencionou, mas eu entendi que o que o ministro Fux falou em reavaliar seria liminar decisões que afastariam a elegibilidade de órgãos jurisdicionais inferiores. Eu explico. De algum tribunal de justiça de Estado ou de algum TRF, o próprio tribunal de segunda instância, afastando a elegibilidade que depois tem que ser decidida pela justiça eleitoral. Eu acho que esse ponto é razoável, sabe? Se vale eliminar, se não vale eliminar. Eu acho que é bem razoável, mas me parece que esse não é o ponto importante que atinge o candidato Lula. O que atinge o candidato Lula é, e aí também houve interpretação sobre aquilo que disse o ministro Fux, se ele pode pedir registro ou não. E naquele dia, como você lembrou, eu falei que isso está na lei. Então, me parece que o ministro Luiz Fux e os demais ministros do TSE têm que aplicar a lei. Alguém falou ontem, eu já ouvi opiniões, ah, o ministro Fux disse que o Lula não pode pedir registro. Eu não ouvi o ministro falar isso e nem vi, né? Porque também não vi imagens. Mas me parece que isso é inacreditável se isso pudesse acontecer, porque a lei permite. Então, voltando à sua pergunta, Tiago, o Lula vai pedir registro e o registro vai ser examinado. O que eu entendi, sim, de importante do que teria falado o ministro Fux, é que se o Lula vai preencher... Só para ouvir te entender, como é que funciona o registro, Tiago? Eu entro no sistema, isso é tudo eletrônico hoje, é tudo digital. Eu entro no sistema lá do TSE e clico lá. Você quer ser candidato a quê? Ah, eu quero ser candidato a presidente. Clico lá no candidato a presidente, vou preencher o formulário e vou alimentar o sistema com informações. Então, o Lula vai alimentar o sistema, vai colocar lá certidão do distribuidor criminal, que é um dos documentos. Vai aparecer vários apontamentos, pelo menos seis que a gente sabe. Um desses apontamentos já tem condenação, de primeira instância já tem condenação, de segunda instância do TRF4, que foi aquele dia que eu estive aí na Jovem Pan. Portanto, se o próprio candidato vai alimentar o sistema com essas informações, por que não a Justiça Eleitoral indeferir o registro logo de cara? O que falou o ministro Fux ontem é, será que precisa esperar impugnação? Será que precisa esperar defesa de impugnação? Eu entendo que não. Tem outros doutrinadores que falam, não, mas tem direito a ampla defesa, contraditório. Aí o processo demora 20 dias, 30 dias, e nós falamos que a data limite é 17 de setembro. Ora, se eu candidato e inserir no sistema a informação de que eu estou condenado em segunda instância, portanto enquadrado na ficha limpa, por que o TSE não pode julgar e indeferir o registro de cara, sem necessidade de ficar enrolando? Aí eu termino o raciocínio e fico à disposição de outras perguntas, Thiago. Imagina só se não houver impugnação. A minha pergunta é essa. Se não houver impugnação do pedido de registro do Lula, significa que o TSE é obrigado a deferir o registro? Eu acho que não. Se a informação é de que ele está inelegível hoje, ele está, e essa situação se mantiver até lá, então o TSE tem que definir o registro. Vila. Sim, doutor Rolo. Bom dia, Marco Antônio Vila. O senhor lembrou, e é verdade, grande parte das questões discutidas a partir do dia 24 de janeiro, o senhor já tinha até esclarecido aqui em longa entrevista, excelente entrevista, dada aqui no Jornal da Manhã, ao vivo e à cor e tal, né? E é uma série de questões. Inclusive, tratando disso, desse ponto, eu lembro que o senhor falou que toda inscrição de uma candidatura se faz por via eletrônica, né? Ninguém leva os documentos lá, ou aqui em São Paulo, ou em Brasília. Tudo se faz pela internet e tal. E a questão colocada agora, me parece, pelo ministro Luiz Fux, que está presidindo o TSE, mas não o presidirá durante a eleição, vale destacar, será a ministra Rosa Weber e tal, é que o processo era mais célebre de julgar o recurso. Quer dizer, não vai aguardar até 17 de setembro, que seria aí a data limite, creio, né? Mas deve julgar logo, por exemplo, se o dia 15, em 15 de agosto, a data máxima de inscrição do registro das candidaturas, e dia 16 começa a propaganda, eles tendem a julgar rapidamente, provavelmente no dia 16, 17. Agora, não é o problema, me parece, aí eu gostaria, desculpa a extensão da pergunta, quase que uma opinião, o problema não foi também o calendário do TSE? Quer dizer, fazer um calendário que o registro final é dia 15, e a campanha começa dia 16 de agosto? Professor Vila, bom dia. Bom dia. Hoje meu rádio é sem imagem, então não vi que o senhor estava aí no estúdio. É só pelo telefone. Mas vamos lá, eu estive aí, nós conversamos sobre esse assunto, o calendário foi alterado recentemente, já para a eleição de 2016, que foi a eleição municipal, e a gente critica, o calendário realmente fica apertado. Agora vamos lá, o ministro Fux, o que eu entendi é o seguinte, e as datas estão corretas, professor Vila, dia 15 é o último dia para pedir registro. 15 de agosto, 17 de setembro é o último dia para o TSE julgar o pedido de registro. O que eu entendi do ministro Fux foi o seguinte, se dia 15 é o último dia, o candidato, todos, e o Lula vão inserir no sistema digital os documentos, por que eu não posso julgar o registro dele no dia 17 de agosto, 18 de agosto? Por que eu vou ficar esperando as impugnações? Porque como é que funcionam as impugnações? Vai ser publicado um edital no diário eletrônico, aí tem prazo de cinco dias para fazer impugnação, aí cada impugnação tem um prazo de sete dias para o candidato apresentar a defesa, então a pergunta é, se eu já tenho a ineligibilidade informada no sistema digital, aperto lá o enter, aparece a certidão, aparece a condenação, por que eu vou ficar esperando impugnação e defesa de impugnação se a situação de ineligibilidade já está clara lá? Doutor Rolo? Oi, pois não. É o Augusto Nunes, bom dia. Oi Augusto, bom dia. Doutor Rolo, é o seguinte, se a lei diz claramente que um condenado em segunda instância não pode ser candidato, por que admitir recurso, que tipo de recurso cabe, por que essa demora, já que a lei é clara, não será candidato, por que permitir que faça a campanha? É isso mesmo, Augusto, a lei é clara, por isso que eu digo que o Lula está ineligível desde aquela condenação, hoje é dia 9 de fevereiro, o Lula continua ineligível, agora a gente não sabe o que vai acontecer daqui até lá, mas quem reconhece a ineligibilidade, Augusto, infelizmente, para quem torce contra o Lula, é a Justiça Eleitoral, e no caso de presidente é o TSE, e o TSE só vai poder fazer isso a partir do dia 16 de agosto, a lei é clara, ele está ineligível, mas quem julga é o TSE. Agora, a questão da campanha, então a mesma lei que é clara e diz que ele está ineligível, diz que o candidato pode fazer campanha até esgotarem todos os recursos, e quando a gente fala de recurso, é recurso da decisão do TSE, que deve indeferir o registro para o SPF. Enquanto esse recurso existir e estiver vivo, diz a lei que ele é candidato e pode fazer campanha. Mas esse recurso é condicional, né, doutor Rolo? Bom dia. Bom dia. O velho, nenhuma lesão a direito será suprimida à apreciação do Poder Judiciário. Isso é um princípio constitucional. Então, se alguém se sentir lesado, eu concordo com o senhor, o TSE devia se manifestar de imediato, mas não anula o direito de recorrer, porque está na Constituição. É isso mesmo, José Val. Bom dia para você também, José Val. Está lá no artigo 5º da Constituição e, além disso, está na lei eleitoral, é expresso. Qualquer candidato que tiver o seu registro indeferido tem o direito de recorrer. E enquanto não esgotar o recurso, o recurso não for examinado, não for julgado, ele é candidato. E aí, para o Augusto Nunes, eu vou lembrar um episódio, porque eu gosto de falar de precedentes. Então, o que significa, Augusto, que a gente tem que cobrar que o STF examine esse recurso rapidamente? Aí sim, antes da eleição de preferência. Aí o STF examinou essa eleição, aí acabou o nome e não vai nem para a urna, se for o caso. Agora, eu vou lembrar um episódio, um caso concreto. Na eleição de prefeito de 2016, a ministra Carmen Lúcia era relatora de um processo, eu já digo o nome de quem. O processo estava na fila, o processo ia demorar um ano, um ano e meio para ser julgado. De repente, este réu foi candidato a prefeito de São Paulo, teve o processo dele apressado, passado na frente de todos os outros e foi julgado. Estou falando do candidato Celso Russomano, que foi absolvido. Então, a ministra Carmen Lúcia, a mesma que é presidente do STF hoje, apressou o processo do Celso Russomano lá em 2016. Por que que não dá para fazer a mesma coisa com o processo, eventualmente, do candidato Lula, Augusto? Ok, doutor Alberto Lissolo, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, um bom carnaval, voltaremos a nos falar mais vezes ao longo dessas próximas semanas. Um abraço, doutor. Eu agradeço, Tiago. Vamos voltar para a aula, porque hoje é sexta-feira e nós estamos trabalhando, todos nós. Obrigado.